Música Mais um grave acidente na BR-317 O condutor perde o controle da direção Depois de bater em um buraco E uma caminhonete com três pessoas capota e cai Em barrancos de quase 10 metros de altura Meu Deus do céu O acidente aconteceu no fim da tarde de ontem Próximo a Epitácio Holândia Os passageiros ficaram feridos Repórter Almir Andrade, conta a história Estamos aqui na BR-317 Exatamente no quilômetro 28 Sentido Epitácio Holândia, Rio Branco Olha só, um capotamento aqui devido ao buraco Nós estamos aqui na BR-317 Mostrando a situação Olha só como é que ficou completamente destruída Nós chegamos agora nesse local A máquina estava tirando Olha só como é que ficou Essa caminhonete de Rio Branco NAB 4031 Ficou completamente destruído Três pessoas ficaram feridas E foram encaminhadas para o pronto-socorro Do Hospital de Clínica Raimundo Char Tarde desta terça-feira E essa é a verdadeira situação Devido a um buraco ali na frente A gente vai mostrar esse buraco Que causou esse acidente aqui Nossa equipe de reportagem também conversou Com o motorista do veículo O senhor que estava exatamente no volante No momento do acidente Realmente uma situação muito complicada Aqui na BR-317 Os acidentes vêm acontecendo constantemente Olha, eu havia vindo de Rio Branco Era às 10 horas da noite E... Quase 110 por hora Aí quando eu vi esse buraco ali Eu freiei Desveio o buraco Olha que eu desveio o buraco Entrou no acostamento Que eu voltei ela para dentro Ela derrapou Aí a hora que ela derrapou Para cá Eu joguei para cá A hora que ela derrapou Joguei para cá Ela derrapou para lá Aí eu fiquei lutando Aí até que ela pegou O outro lado do encostamento Da estrada Aí achou um barrinho No encostamento Aí ela desceu Barranco abaixo Aí eu não pude segurar mais Aí foi aonde ela Entrou de ponta Ela entrou de ponta Porque ela tinha entrado Esse meio de atravessado Que eu já tinha puxado Para a BR Para a estrada Aí então ela entrou Ela foi atravessada Aí o pneu escurou Nos pedaços de meio fio Que deixaram quebrado Do lado de fora ali Aí bateu no meio fio Aí ela rodou Aí ela rodou E entrou de ponta No barranco Lá embaixo Aí quando ela entrou De ponta no barranco Aí então ela só fez Dá Virar Rodar Capotando assim É umas quatro Cinco capotadas Quais pessoas estavam Dentro do carro? Tinha três Alguém ficou ferido? Ficou Aí minha esposa Levou um corte Assim na cabeça Levou parece que Oito pontos No corte E havia vindo Uma irmã Atrás Ela Tá toda dolorida Até hoje Tá lá Ainda Em recuperação E eu que Tô aqui Tranquilo né É contando a história Tudo isso por causa do buraco Por causa do buraco Esse buraco aí Quando eu vi o buraco Freiei Tirei fora E aí então Ela desencaminhou Da BR-317 Ao Minha Andrade Para o Gazeta Alerta O estado do carro Não é? Talvez se pensa Olha Porque eu tô de caminhonete Ela aguenta Supapo Aguenta supapo Até um determinado limite As caminhonetes As caminhonetes Quando capotam Olha como é que fica o teto Não é? E aí você corre o risco De morrer Imprensado Imprensado Porque o teto É o primeiro que baixa Que baixa E esse acidente Aconteceu na 317 É melhor encarar o buraco Segurar o volante E ver o pau cantar Do que desviar Não é? Desviar geralmente Os acidentes acontecem Volta pra cá